Bom, sou o Arthur Jorge e hoje nós estamos aqui na Espocrato 2019 nos estúdios da PlusFN 100.5 e vamos começar um pouco com esse jovem diretor aqui da Plus, que é o João Vitor Caracas que é uma pessoa muito simpática e essa parceria nossa que está começando agora tenho certeza que será bastante profícua. Você é tão jovem, esse ar de garotão aí, há quanto tempo está no mundo da rádio? Estou no mundo da rádio desde 2008. Comecei em Fortaleza, em quatro grandes rádios, que eu acho que vocês devem conhecer Atlântico do Sul, Cidade, Jovem Pan e a Rádio 100. Então a gente pode dizer que você foi o melhor aprendiz da comunicação. Pode ter certeza. Comecei cedo, em meio rádio e aprendi muito nessas quatro rádios. Trabalhei com as quatro ao mesmo tempo, como diretor das quatro rádios. E hoje estou aqui na região do Cariri com a Rádio Plus. Muito bem. E me diga uma coisa, hoje a Plus está presente em várias cidades aqui do Ceará. É uma referência, inclusive, na radiofonia do nosso estado. Sim. Hoje a Rádio Plus está presente em sete cidades e tem transmissão simultânea por mais de 31 cidades. Rádios com amigas, como se chama. São rádios que transmitem a nossa programação em forma de parceria. Então nós temos sete plus e mais de 31 coligados. Nós entendemos, nós trabalhamos com mídia, com a FTV Chaparito, que já está bastante conhecida aqui. E o rádio é um dos melhores canais que existe para a cumplicidade. Então vai aqui a minha dica também, daqueles nossos pacientes que queiram anunciar em emissoras de rádio. E a Plus é uma opção maravilhosa. E hoje, quem deve ser procurado por aqueles que queiram anunciar na Plus, João Vitor? Na nossa rádio nós temos um contato direto com o cliente. Então quem faz um contato direto com o cliente sou eu, João Vitor. Para ter essa proximidade, poder ter um relacionamento com o nosso cliente. Porque nós não queremos só vender. A nossa ideia na nossa rádio não é só vender. A ideia da nossa rádio é fazer uma parceria. É uma consultoria de mídia para o nosso cliente. Oferecer o melhor pacote com o melhor resultado para o nosso cliente. Então o cliente procura a gente, nós analisamos todo o mercado dele. Verificamos o público-alvo, quais são os melhores horários para ele anunciar. Se o cliente quiser anunciar o valor baixo, nós pegamos a melhor oportunidade para ele. Se o cliente quiser ser um grande anunciante, da mesma forma. O pequeno e o grande para a gente não tem diferença. Trabalhamos igual com todos. Inclusive o Olívio Tadeu, que é meu sócio, que está hoje de cinegrafista. Ele diz uma coisa bem interessante sobre publicidade. É que a publicidade pode ser um investimento ou um gasto. Se você não vê o retorno, ela foi um gasto. Mas normalmente a publicidade traz retorno. O Ford, ele dizia, se tivesse um dólar, ele investiria em propaganda. Agora vamos falar de expocrato. A gente vê aí, a gente ouve a voz. E de vez em quando tem gente aí concorrendo, recebendo ingressos para os shows. Para aquelas pessoas que queiram concorrer aí, o que tem que fazer? A Rádio Clube, todos os dias, ela está sorteando ingressos. Nós estamos... Não é nem sorteando. São pessoas que ficam ligadas na programação, anotam as palavrinhas que são ditas durante a programação. No final delas, correm no estádio e as cinco primeiras pessoas que chegarem ganham os ingressos. Cinco ingressos diariamente. Cinco ingressos diariamente. Muito bem. Então, vocês que vão assistir aí, daqui a pouco a gente volta no nosso Instagram. Ouça a Cruz aí. Memorize as palavras-chave, né? E corram para cá. Procure o João Vitor ou alguém aqui da equipe da Cruz. Muito simpáticos. Fomos muito bem recebidos. E agradecer a você, João Vitor. Seja bem-vindo. Você não é do Cariri, não? Não, sou de Fortaleza, mas estou aqui na região do Cariri há 10 anos. Bom, sinta-se em casa aqui, é a sua segunda casa. E muito obrigado pela atenção. A Ex-TV Chapalí te agradece muito. Eu que agradeço a receptividade da Ex-Chapalí na TV, né? Na TV. Porque abriu uma porta de uma boa parceria. E essa parceria vai perdurar por muitos tempos, graças a Deus. Muito obrigado. É um prazer. Então, daqui a pouco, vocês vão ter essa entrevista nas nossas redes sociais. Muito obrigado e um bom dia a todos.